Estou com dois smartphones aqui que certamente serão do seu interesse, vocês aí que estão planejando comprar um smartphone intermediário que custe entre R$ 1.500 a R$ 2.000. Estou aqui com o Moto G7 Plus que foi lançado recentemente, apenas alguns dias, e o Zenfone 5 na versão tradicional, ambos aqui com a versão de 64 GB. Nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco mais sobre cada um desses smartphones, porque aí você vai saber qual smartphone você vai comprar, se é que você está na dúvida entre um desses dois. Então, larga o like e vamos nessa. E aí galera, tudo beleza? O Ander, seu Conceição aqui no canal Meu Smartphone. Como vocês podem ver, estou num cenário diferente, porque ainda estou aqui hospedado na casa do Lucas, mas especificamente no estúdio dele de trabalho. E nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco sobre o Moto G7 Plus e o Zenfone 5, um comparativo bem breve aqui, não vou entrar em muitos detalhes, para vocês ficarem cientes sobre detalhes sobre cada um desses smartphones. Vamos começar aqui falando sobre o design desses aparelhos. Mas, antes de mais nada, o preço desses dois está muito ali equilibrado. O Moto G7 Plus foi lançado por R$1.899, é um preço bem alto, todo mundo criticou, mas a gente sabe que dentro de dois meses esse preço baixa e vocês conseguem provavelmente comprar o aparelho por R$1.500 ou R$1.600. O Zenfone 5 na versão de 64 GB, não é diferente, está custando ali entre R$1.600 e R$1.700. Enfim, vamos falar do design desses dois smartphones. Ambos são construídos em vidro. Eu sempre falo aqui no canal sobre aparelhos que são construídos em vidro, porque eu tenho fama de deixar o smartphone cair, então é algo que eu evito, né? Smartphone com construção em vidro. Eu ainda prefiro particularmente smartphones construídos em alumínio, porque traz mais resistência. Mas esses smartphones que são construídos em vidro são bonitos, mas não são resistentes. Se as empresas ao menos fizessem o que a Xiaomi está fazendo, como o Redmi Note 7, né? Que o aparelho é de vidro, mas ela colocou uma super proteção nos vidros, tanto no frontal quanto na parte traseira, que muitos vídeos aí a galera está compartilhando dos testes que eles estão fazendo, testes de impacto com esses smartphones, jogando no chão, pisando, sabe? E o aparelho está aguentando muito bem, mesmo sendo construído em vidro. Já no caso desses dois aqui, não tem nenhum... Essa questão aí, essa tecnologia aí dessa super proteção. Esses aqui provavelmente tem um Gorilla Glass 3, que não chega a ser tão resistente assim a impactos. Mas ainda assim, de forma geral, são dois smartphones bonitos por ser construídos em vidro. São cores brilhantes, como vocês podem ver aí. Agora, a questão do módulo de câmera do Moto G7 Plus é um pouco criticada, por ser esse formato circular, muita gente chama de tampa de bueiro, né? Porque ela é saltada para fora, até incomoda na hora que você for colocar em uma superfície, em cima da mesa. A lente da câmera sempre encosta na mesa, então você tem que tomar cuidado, sempre utilizar a capinha ali de proteção que vem no pacote de compra. O Zenfone 5 também não é diferente, a câmera também é um pouquinho saltada, só que o módulo é um pouco mais bonito, né? Se comparado com o Moto G, é menos... é mais discreto, vamos dizer assim. O sensor de impressão digitais, de ambos aqui na parte traseira, como vocês podem ver. As entradas usuais, USB tipo C para ambos, entrada para fone de ouvido, normal. Alto-falante estéreo para os dois smartphones, o que é muito legal. O slot para cartão de memória e cartão SIM do Moto G está na parte superior, já do Zenfone está na parte lateral aqui. E já falando do alto-falante, esses dois smartphones têm alto-falante estéreo, né? Ou seja, tem saída de som tanto na parte superior quanto na parte inferior. É muito legal para, na hora de você fazer uma jogatina, né? Ter a saída de som bem melhor, se comparado a aparelhos que têm apenas uma saída de som. Até para você assistir um filme também, um vídeo no YouTube, é muito bacana essas duas saídas aí. O Zenfone 5, em particular, tem uma funcionalidade onde a gente permite ativar e desativar a função estéreo. Quando você ativa isso, por exemplo, é quando você pressiona aqui o botão de volume, tem um íconezinho aqui, que a reprodução de som sai bem mais alto, mas em compensação distorce um pouco a qualidade do som. Isso você vai ver na prática. Aqui, pessoal, a reprodução do Zenfone 5. Agora a reprodução do Moto G7 Plus. O Zenfone 5 humilhou, viu? Não sei se vocês perceberam aí, mas o Zenfone 5 humilhou aqui o Moto G7 Plus na reprodução de som. Isso porque, como eu falei, o Zenfone 5 tem uma função exclusiva que você ativa e desativa. Se você ativar, a reprodução de som fica bem mais alta do que o normal. Ou seja, você tem a opção de escutar um som mais leve, né? Uma reprodução de som mais leve e outra mais alta, assim, que emite bem os agudos. Sim, pessoal, ainda um detalhe sobre a sua construção, que eu esqueci aqui de abordar, é a parte frontal, né? Porque agora está na moda, os aparelhos vir com notch, né? Ou seja, aquele recorte na parte da tela. Como vocês podem ver aqui, ó, no Moto G7 Plus, é bem discreto, né? Porque é só um notchzinho no formato de gota, como vocês podem ver. Já no Zenfone, é bem extravagante, né? Ou seja, um retângulo aqui bem grande na tela. Mas, é, isso você acaba se acostumando. Se você escolher tanto um quanto o outro, você acaba se acostumando. O tipo de tela de ambos aqui é do tipo IPS, ou seja, apresenta as mesmas qualidades de imagem. Mas, eu colocando aqui um ao lado do outro, eu percebi que o Zenfone 5 tem um brilho mais intenso, sabe? E, já o Moto G7 Plus, quando você exibe uma imagem assim, se você colocar a mesma imagem um ao lado do outro, você percebe que o Zenfone 5 tem um brilho mais intenso e o Moto G7 Plus é um brilho mais fraco, assim. Mesmo se você colocar no último, na última opção, no máximo, no caso, fica um pouco mais fraco que o Zenfone 5. Isso aí vai do seu gosto. Eu, particularmente, não sou muito ligado a aparelhos com brilho muito intenso, porque sempre que o brilho está muito alto, eu coloco um pouco mais baixo, porque eu tenho um problema com relação à intensidade de luz. Agora, vamos falar do hardware, né? Como eu falei no início do vídeo, ambos aqui têm hardware muito semelhante, porque é um processador do mesmo tipo, Snapdragon 636, para ambos aqui, com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Ou seja, na hora que você for, tipo, baixar jogos na Google Play, ou executar, utilizar esses aplicativos, ficar transitando entre um e outro, você vai perceber, é pouca diferença entre um e o outro, se é que você vai perceber alguma diferença. Ambos vão permitir que você execute vários aplicativos simultaneamente, por causa dos 4 GB de memória RAM que te permite fazer isso. Esse processador te permite também baixar qualquer jogo disponível na loja de aplicativo. O problema é que, quando você for jogar algum jogo desses pesados, tipo PUBG, Fortnite, Free Fire, Free Fire não é tão pesado assim, mas quando você for regular o nível de gráfico, provavelmente você não vai conseguir rodar no nível máximo, ou seja, só ali no médio ou no baixo. Então, fica esse detalhe aí. Nem compensa mostrar para vocês aqui a abertura de aplicativo entre os dois aqui, para ver qual abre mais rápido, porque a diferença é mínima, é muito, é imperceptível. Enfim, vamos agora para as suas câmeras. Eu não gosto muito de entrar em detalhes técnicos, porque não adianta a gente falar quantos megapixels cada smartphone tem. O bom é você capturar as fotos e ver o resultado final, porque às vezes, mesmo um tendo um sensor de câmera um pouco melhor que o outro, os resultados, assim, às vezes nem são tão significativos, a diferença entre um e outro, porque o trabalho, o segredo também está no software de câmera. Não é à toa que muita gente, mesmo utilizando aí seus smartphones topo de linha, que tem as melhores câmeras, não deixam de usar o GQ, né, que é o aplicativo do Google, que melhora drasticamente a qualidade das fotos, especialmente as capturas noturnas. Então, eu fiz um teste rápido aqui, capturei fotos no mesmo ângulo com esses dois smartphones, e vocês vão notar a diferença. Aí já estou passando as imagens aí, e vocês deixem os comentários aí, se é que vocês perceberam alguma diferença significativa entre um e outro. Ei, mano, qual você acha melhor? Olhando aqui, parece a desenfone 5, hein? Vamos ver depois. Deixa eu perguntar outra pessoa aqui. Ei, mano, você acha qual é o melhor? Parece desenfone 5. Olho! É isso aí. O povo falou, está falido. Bom, pessoal, agora no quesito software, eu acredito que a vantagem aqui está para o Moto G7 Plus, porque ele já vem com um Android 9.0, provavelmente já vai receber, já vai receber não, vai receber quando for lançado, o Android Q, que é o Android 10. inclusive a fabricante, né, promete pelo menos uma grande atualização do sistema, e atualizações de segurança, que são aquelas pequenas atualizações de correções. Já o Ziphone 5, ele foi lançado com o Android Oreo, já recebeu o Android Pie, que é o Android 9, não se sabe se ele vai receber o Android 10 ou o Android Q. Geralmente esses smartphones intermediários recebem pelo menos uma grande atualização do sistema. Agora, o legal do Ziphone 5 são as modificações da interface, né, baseada no Android, que tem funções extras, que são nativas, em comparação com o Moto G5, né, que vem com a promessa de um Android mais puro, mas que eu particularmente acho que faltam muitas modificações, funções que seriam interessantes, seriam essenciais para o usuário. Essas funções tem no Ziphone 5, mas não tem no Moto G7 Plus. Eu não posso especificar aqui agora, porque são várias, mas vai dar questão de preferência do usuário, né, se você quer um Android mais puro, com menos aplicativos, com menos funções, sabe, só o essencial, ou você preza por funções extras ao máximo, como, por exemplo, a interface da Samsung, né, a Samsung coloca várias funções extras na sua interface. Assim é a interface do Zenfone, que é chamada de ZenUI. Bateria. Não preciso nem comentar muito, porque o Zenfone 5 vem com a bateria de 3.300 mAh, enquanto o Moto G7 Plus vem com a bateria de apenas 3.000 mAh. É bem capaz de você conseguir a mesma duração ao longo do dia, mesmo com o Moto G7 Plus com menos capacidade na bateria, porque isso vai de cada usuário, né, tem gente que não sai do, não tira a cara do WhatsApp, né, responde muito, usa muito o 3G, o 4G, o Wi-Fi, já tem outros que não, então, a questão de drenagem de bateria, consumo, vai muito da questão do usuário, né, se você é um usuário moderado, ou se você é um usuário muito intenso, que joga muitos jogos online, reproduz muito vídeo no YouTube, aí não tem bateria que aguente, tanto o Zenfone 5 quanto o Moto G7 Plus vai arregar, então, fique consciente desses detalhes. Pois bem, pessoal, então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixe um like, qualquer outra dúvida relacionada a esse comparativo, se esquecer de falar algum detalhe, deixe nos comentários aí, para eu aprender e usar isso no próximo vídeo. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Pronto? Pronto. Foi charme. Foi charme.